A violência da 158, se é desta vez, foi lá no bairro Morumbi, ó, combates acirrado em cima do problema do tráfico de drogas. A gente sabe que a droga tá matando e muito. Tá em patrulhamento, né, o local já estava sendo monitorado, né, pelos viaturas da 158, e ao aproximarmos do local, né, os autores aí entraram para a residência, né, cercamos o local, né, para fazer o cerco do bloqueio, mas não conseguimos aí capturar os autores, mas foi aí recuperado aí, foi apreendido. 21 as buchinhas, né, de substancialmente a maconha. Rua das Emas, então tá aí, ó, lá eu vou te falar uma coisa, a asinha da Ema, pelo menos um pedacinho já foi tirado, em breve o restante cai tudo, né? Com certeza, com o apoio da comunidade, né, com certeza aí vamos capturar tudo.